Helena do céu! Vai ter parafuso assim na concha em China pra trabalhar com o enche o frame, eu não aguento mais! Eu tenho que ir um parafuso pra parede, um parafuso pra piso, um parafuso pra treliça... Pois é, se você não sabe disso, meu amigo, eu vou te falar agora, é verdade. Por isso que aqueles americanos daquele cinto bonito, sabe que botam na cintura? Tem vários bolsinhos, quer um bolsinho pra cada parafuso! E você tem que usar o parafuso, certo? Porque isso faz total diferença e é isso que eu vou te explicar agora. Vamos começar falando sobre parafusos para treliça de piso. E se por acaso você ainda não tá inscrito no meu canal, se inscreve porque esse vídeo vai continuar em que eu vou falar sobre os parafusos ideais para sistema de telhado. Pois é, beleza? Entenda um pouquinho sobre os parafusos que você vai ver que eles fazem total diferença na sua vida. E eu já vi muita obra da merda por causa de parafuso, viu? Parece uma coisa besta, mas eu vou te falar uma coisa. O perfil, o nosso perfil, esse perfil aqui não segura nada. O que segura, ó, é o parafusinho que vai nele. Pois é. Então se você erra no parafusinho, se você bota o parafusinho errado, se você não trabalha o parafusinho certo, o que vai acontecer? Titica. Vai dar titica sim, senhor. E é isso que você tem que pegar agora. Ó, eu sou a Helena, tá? Conhecei também como dama do gesso. Estou nesse mercado a moto em pão. E já participei de diversas pesquisas de desenvolvimento do sistema. Ah, sim! Tanto na PUC quanto na FRJ Federal daqui do Rio de Janeiro. E exatamente nessas pesquisas, né, não fui, estava sozinha, tinham várias pessoas trabalhando em pesquisas diferentes, que a gente consegue ver umas coisas interessantes do sistema. E uma dessas pesquisas, quem desenvolveu foi o Gonzalo. E ele fez uma pesquisa exatamente isso, sobre a resistência dos parafusos e os parafusos ideais para você trabalhar. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. No steel frame, tá? Quando a gente vai falar de parafuso, a gente tem algumas variações. Variações acontecem na cabeça. A gente tem variação também que acontece no diâmetro, ok, na ponta dele e no comprimento. Ah, também na cor dele. O que que acontece? Cabeça. Cabeça faz total diferença. A gente tem cabeça lentilha, a gente tem cabeça cestavada, a gente tem cabeça panela, a gente tem cabeça flangeada. A gente tem diversos tipos de cabeça no parafuso. E por incrível que pareça, quando o Gonzalo fez a pesquisa dele, ele viu que a cabeça influenciava na resistência do parafuso. Pasma, influenciava bastante. Você sabe o que influenciava também na resistência do parafuso? O tipo de chapa que você tem. Pois é, a variação das pessoas da chapa também influenciava na resistência do parafuso. E ele fez diversos tipos de testes, com parafusos diferentes, com cabeças diferentes e com chapas diferentes. E aí o que que ele viu, né, e que ele mostrou pra gente? Que a gente tem a cabeça flangeada. Essa que parece, uuuh, mais redondinha. A gente tem a cabeça lentilha, que ela é só assim, redondinha. A gente tem a cabeça panela. E a gente tem a cabeça cestavada. Qual é a cabeça mais resistente? Foi a cestavada. Cabeça cestavada, que é essa que tem esse desenho assim, ó. Foi a mais resistente. E aí o que que eu falo pra você, né? Quando a gente trabalha em parede, se você trabalha com perfil engenharado, e isso é um perfil engenharado, se você não sabe o que é perfil engenharado, tem uns vídeos que eu falo mais sobre isso, você pode procurar aqui no YouTube, tá? Eu falo mais sobre perfil engenharado. Quando você tem um perfil engenharado, você tem esse rebaixozinho, né, pra ajudar a esconder o parafuso e não dá problema no chapeamento. E além disso, mesmo assim, a gente trabalha com esse parafuso aqui, ó. Com cabeça lentilha. Pois é, a gente trabalha com cabeça lentilha. Então, o que que acontece? A gente trabalha isso por causa do chapeamento. Mas esse cabecinha daqui é o mais fraquinho que tem, viu? Mas quem você tem que se importar? Quando a gente fala de treliça de piso, olha, o parafuso é fundamental. Por quê? É onde a gente tem o maior cortante, o maior corte, a maior necessidade de corte do parafuso. É onde o parafuso precisa resistir mais. Por isso é muito importante você trabalhar com o parafuso mais resistente possível. E ele vai ser com a cabeça do cestavado. Cestavado, lembra que parece exagonal? Então, você vai trabalhar com o cestavado. E qual é a vantagem? Não tem chapeamento, não tem que esconder nada. Então, não dá problema na hora de fazer o acabamento. Você vai estar com ela embutida lá, né? Na treliça do piso e etc. E ela não vai aparecer. Além disso, tem a variação do diâmetro. E o que que vai determinar é o quê? É o cálculo estrutural. Você pode usar o 4,8 por 19. Você pode trabalhar o 5,4. E você pode trabalhar com 6,3. Ou então, você também tem variações com relação à ponta. A ponta é muito importante quando a gente tem o perfil prefurado. Igual a gente tem. Aqui, a gente trabalha com a ponta agulha normalmente. Isso porque a ponta broca, que é a outra opção, ela foi feita pra abrir um furo. E quando você já tem um furo assim, o que que é legal? Você não alargar esse furo com a broca. Você entra direto com a agulha, que fica mais apertadinho, fica mais direitinho, fica mais resistentezinho. Sabe aquela história do rangido? É, 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 é. Que tem no steel frame. É parafuso meio frouxo, viu? Então, esse povo que usa só o broca, não usa a agulha. Misericórdia. Outro ponto importante, comprimento. O comprimento quando... Esse detalhe é fundamental. Quando a gente fala de sistema de piso, ele tem que estar passando pelo menos 3 roscas para dentro. Então, se eu tenho um laço aqui, eu tenho que ter pelo menos 3 roscas para dentro. Comprimento fundamental. Você viu o comprimento certo? Outra coisa é a cor. A gente tem parafuso fosfotizado, micromatizado. A gente tem parafuso galvanizado. A gente tem parafuso com proteção organometálica. Menina, é terrível. Mas o que a gente usa normalmente para a nossa estrutura, para o sistema estrutural, é o parafuso galvanizado. Pegou a dica, né? Gente, que vídeo técnico. Se você não entendeu, assiste de novo Volta Revolta. Anota que isso é importantíssimo para você não ter problema na sua obra. Outra coisa importante. Você gostou desse vídeo? Não deixe de compartilhar. Você viu alguém fazendo errado? Passa para o amiguinho. Não deixe de me fazer errado, gente. Agora, se você quer receber mais informação também, ficar mais por dentro, faz uma coisa. Não deixe de entrar na minha lista VIP do WhatsApp, que tem o link aqui de baixo. Não deixe de assistir todos os vídeos do canal. São mais de 500 vídeos. Conteúdo gratuito. Se você assistir esses 500 vídeos, meu amigo, você sai especialista. Você pode ter certeza. Tem tudo aqui de graça para você. E além disso, tem uma coisa também no Instagram. Não deixe de entrar lá no Instagram. E no nosso blog, no site. Dama do Gesso.com.br E se você quiser mais ainda, aprender mais rápido e não ter esse trabalho todo, não deixe de participar das nossas imersões. A gente tem imersão de steel frame presencial, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Ou então, a gente tem os nossos cursos online. Se quiser saber mais também, manda mensagem no WhatsApp, que eu vou estar te mostrando tim-tim por tim-tim. Talvez esse seja o seu momento, se você está vendo esse vídeo, né? Você já está um pouco mais técnico. Talvez já seja a hora de você começar a aprender um pouquinho melhor. Vamos um pouquinho mais profundo. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.